Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal não esquece de clicar aqui em baixo para se inscrever e também ativar o sininho Para receber notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo Galera, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui umas partidas usando o Waurin, o pokémon novo que ganhou o dia da comunidade de ontem Aprendeu o ataque Legas e lança congelada Vou falar um pouco sobre ele e tirar umas dúvidas rápidas que muita gente vai perguntar Ah, em qual liga ele é bom? Então ele é bom basicamente na Great e na Ultra Segundo simulações do PV Poker ele também é bom na Master Mas eu não vou falar um pouco sobre isso porque na Master a teoria nem sempre funciona Teria que ser um pouco mais na prática Deixa eu ver o layout que está um pouco torto aqui, mano Enfim, vou falar um pouco dele da Great e da Ultra A galera vai perguntar sobre o Waurin Assombroso Eu acredito que na Great o Waurin Assombroso fica um pouco papel demais Então eu acho que talvez o Waurin Assombroso seja melhor na Ultra Não que ele não tenha play na Great, ele também tem Isso que eu estou falando é um pouco também na teoria Tem que ver na prática o time que você vai usar, como é que vai ser E eu estou usando ele como safe switch Eu acho que ele encaixa bem em todas as posições Tanto lead, safe ou closer, ele vai muito bem nessas três posições E como eu quis usar ele de safe switch E por que eu quis usar ele de safe switch? Porque ele é um Pokémon que gera energia muito rápido Com neve em pó e o lança congelada É um ataque que precisa de pouca energia e dá um dano muito bom Então eu achei ele legal de usar ele de safe switch Porque se você vai usar ele como safe switch Quando você colocar ele na partida, na hora que você trocar Você sempre vai ter vantagem de energia sobre o seu adversário E ele também tem um ataque nuke, que é o terremoto Que dá um dano muito grande Então o lança congelada pode ser um ótimo bait Então você pode acabar arrancando um escudo do adversário Dependendo do Pokémon dele O que eu pensei para montar a composição do time? Esse time eu fiz bem rápido Fiz depois do CD, a galera ficou pedindo para fazer Então eu fiz bem rápido Não houve muito pensamento no time Mas basicamente o que eu pensei é o seguinte Se eu usar ele de safe switch Qual seria a pior situação que poderia acontecer? Se eu usar ele de safe switch O que vai acontecer de ruim É que eu vou puxar um Pokémon lutador Então se eu perder o meu switch Na hora que eu usar e puxar um lutador Que é o pior cenário O que eu posso usufruir disso? Eu posso aproveitar que eu puxei o lutador do adversário E deixar um Pokémon livre Para não encontrar o lutador no back Por isso que eu estou usando o Stamfist de Galar de Closer Porque ele é um Pokémon que perde o lutador Então teoricamente o Auron já enfrentaria esse lutador E o meu lead terminaria com o lutador E o Stamfist estaria livre Você poderia usar Baixodon Qualquer outro Pokémon que perdesse para lutador E também eu pensei E aí nisso eu pensei Que Pokémon eu posso usar Para... Cara, o meu Venossauro é Shadow Eu esqueci de botar aqui Deixa eu botar aqui na hora Não é o Stamfist não Aqui ó, pronto Venossauro é Shadow Que Pokémon eu posso botar que ganhe de lutadores? E foi o que eu pensei E também de pedra Porque o Auron também perde para pedra Então eu pensei no Venossauro Porque ele é veneno Então ele resiste a ataque lutador E como ele é planta ele ganha de pedra Então foi assim, bem rápido Apesar de que tem alguns problemas Mas nesse time Que a gente vai falar mais pra frente Eu estou usando o Venossauro Shadow Porque eu quis testar Mas eu não acho que funciona muito bem Nesse time Porque ele é muito papel Então se eu usar o Auron de Safe Switch O adversário vai ser que Muita energia no lutador E pode dar um problema no Venossauro E como o Venossauro Perde Pokémons lutadores Eu acho que o Auron é um bom Pokémon De Pokémons voadores O Auron ganha de voador E o Stamfist finaliza Os voadores também E eu também pensei que Eu poderia ficar um pouco fraco Pra Jellicent Então por isso que eu botei O Venossauro Lead Que ganha de planta De ganha de água e tal Por ser planta Vou dar o play aí Vou comentar um pouco as partidas Mas lembrando galera Eu fui bem no For Fun mesmo Mas vou mostrar aqui pra vocês Basicamente como é que ele funciona E algumas plays eu ainda não sabia Peguei o Sablai Lead E aquilo O Venossauro Shadow Destrói o Sablai em uma porrada Um ataque meu Vai arregaçar o Sablai E eu não necessariamente Precisava manter esse match Porque eu não tenho um Pokémon fraco Pro Sablai Então eu poderia usar o Aurium Pra puxar já o lutador dele Fui dar um freeze plan Pra ver o que ele ia fazer Ele shudou Infelizmente ele farmou Bastante energia Eu não gostei muito Dessa play dele E vou botar o Aurium aí agora Tenho que deixar o Venossauro livre Porque eu não sei Se ele tem um Pokémon lutador Vocês podem ver Eu já tô quase com o ataque carregado Botei o Aurium aí E vamos ver o que ele vai fazer Ele manteve bastante E aí ele gerou bastante energia Até um retorno Falei cara Eu vou shudar um retorno Lembrando que o Aurium Não é o melhor tank do mundo Apesar que ele tem muita vida E aí chamou o Escavalier E foi nesse momento que eu pensei Caralho O Escavalier ganha do meu time inteiro Ele ganha do Venossauro Ele ganha do Aurium E ele ganha do Stamphys Galar Só que eu já meti um terremoto Na boca dele E o cara matou no peito o terremoto E olha quanto de vida Que ele ficou Ficou com vida nenhuma E aí eu falei Pô mano Agora com essa vida aí Sabendo a contagem Eu tinha chegado no ataque Eu podia ter dado Mas não sei mano Tudo bem Eu vou de Venossauro E vou dar farm E dar um de Venossauro No Escavalier Que é o meu super counter E agora se ele vier de Sabalier Ele vai tomar dois Vai morrer né mano Eu podia sim ter dado O Eder Ball Pra ver o que acontecia Mas sei lá Sequelei e não mandei E aí ele foi E chudou o Sabalier E eu também achei ruim Ele botar o Sabalier E eu falei Cara esse cara deve ter um Pokémon água E aí ele tava De Azumarier no Closer E aí que o Venossauro Shadow Vai brilhar mano Porque uma porrada É um regaço Infelizmente ele não deu ataque Aí não foi sem MP Mas não tem problema não Porque olha a porrada Do Venossauro Shadow E agora só vem de Stamphys Que dá um deslize de pedra E mesmo ele com jato d'água Ele não vai me matar Esse MP ele pode dar jato d'água Mas eu acho que até se fosse O Venossauro Comum Não ia ter problema Porque eu acho que O Frenzy mais um deslize de pedra De um Venossauro Comum Já mataria Seria até melhor O Venossauro Comum Pra não tomar tanta porrada Do Sabalier Quanto eu tomei Beleza E aí finalizei Vamos à próxima partida Peguei Nidoking lead E aí que é a situação Eu troquei instantaneamente Pro Aurium Mas eu não sei se eu concordo Com essa play E aí acabou chamando Nantale de Alola Que é aquele Pokémon Que também resiste o meu ataque Eu resisto dele Ele resiste o meu Só que ele foi muito rápido Pro ataque Eu achei um pouco esquisito Ele ter dado o Désime E aí ele era o lendário Nine Tales De Powder Snow E Choque Psico E aí mano Se eu der um terremoto Eu vou arregaçar esse Nine Tales Eu sou um pouco contra Aquela play da Nidoking Mas eu vou explicar porquê Porque o Venossauro Shadow Tô muito dando da Nidoking Ainda mais da Nidoking Shadow Então se eu tivesse Venossauro Comum Eu faria uma play diferente Que eu acredito que eu devo fazer Mais em alguns próximos sets Vocês vão entender E aí eu vou tentar virar Porque eu tenho o Stamphisk Que é um grande counter Da Nidokingzinha E aí eu virei o Switch E aí ele veio Com o próprio Auron dele E aí eu Não quis dar o Neve Imposto Pra ele não me farmar E o cara deixou Eu dar um terremoto nele Que eu achei muito esquisito Ele ter perdido a contagem E aí Ele deu no CMP Do meu terremoto Que você tá vendo Que ele xudou E aí eu acredito E aí ele deu um undershade Eu vim de Venossauro Porque agora eu tenho Vantagem de escudos Então tá muito bom Não quero deixar ele me farmar E uma porrada do Venossauro Acaba com o Auron E O Anidoking Shadow Também toma uma do Venossauro E é arregaçado Eu não preciso xudar mais aí Uma porrada e arregaço 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 E aí é meio ruim Porque na verdade Ele vai me farmar E é aquela situação Do Venossauro e Shadow Que vai ser farmado Eu acredito que o Venossauro comum Não seria farmado Nessa situação E aí eu tenho que vender stunzinho E xudar certo Né mano Não posso tomar o poder da terra Infelizmente eu não tenho a troca E aí eu tenho que estudar Porque o poder da terra vai me arregaçar O problema é que o Auron Também pode me arregaçar Com o terremoto E aí infelizmente O cara tinha beitado em mim Então ficou horrível Ter tomado esse bait Horrível Horrível Porque pra matar isso aí Eu tenho que dar um terremoto E no Auron Acho que eu vou ter que dar Dois deslizes E não tem como eu juntar Tanta energia assim Dei o terremoto E agora minha play É pegar um do Auron E eu não tô com a contagem Muito bem em dia Então vai ter que ser Um pouco na cagada Dei um deslize Porque não tinha chegado Ainda na contagem E aí eu não posso Tomar o terremoto Eu tenho que pegar no meu Auron É minha única Incondition infelizmente E aí eu acabei fazendo Switch talvez na hora Errada Ou ele não deu E aí já era Já tô mamado Que um terremoto Vai me agarraçar Então foi bem ruim aí O fim dessa partida Vamos pra próxima E aí era empolio Um lead Tá bom pro Venossauro Um friend plant Arregaça E o cara botou o Auron E aí eu acho Que eu vou tentar Fazer o switch E pegar É eu tentei fazer um switch Eu ia pegar o lança No meu Estão física Mas tudo bem Botei o estão física agora Porque eu sei que Um deslize de pedra Vai arregaçar ele E eu não preciso Estudar aí Porque a única coisa Que vai matar É o terremoto Eu sei que ele tá sem energia E aí a questão é a seguinte O problema é que eu vou dar Farm pro empolio Eu tô desvantagem de escudos E aí eu vou dar Um deslizezinho E aí ele estudou Que foi muito bom E aí eu dei mais um deslize Foi CMP Não tem problema Ser CMP Porque No caso eu vou ficar Com pouca vida Ou seja Eu vou dar pouquíssimo Farm pra aquele empolio E os escudos Já estão engualados Porque ele acabou Estudando uma vez E o Venossauro Tá com bastante energia Uma no empolio Ele morre Ele veio de empolio E aí Vambora Vem de Venossauro E agora Uma no empolio Acabou E aí ele foi Botou um mandibus E aí eu vim com o Auron Que é um match bem favorável Pra mandibus Bem favorável Bem favorável Lembrando que o meu venossauro Saiu com um sludge inteiro E aí eu não preciso estudar Posso brincar E aí Tô farmando bem Por que que eu tô farmando bem Porque dependendo de como vier o empolio Eu posso forçar o empolio Com a minha energia Pra dar um terremoto no empolio Que também é super eficaz E aí como ele não tinha quitado Apesar de estar muito favorável Eu sei que ele vai querer fazer uma gracinha E qual é a gracinha que ele vai querer fazer Ele vai querer pegar Um ataque no empolio Ou vai querer dar mole Pra eu sair sem energia Então eu vou farmar muito agressivo aqui E aí eu quis testar Eu sabia que ele ia botar o empolio Eu falei Mano Vamos ver se ele é espertinho Vamos ver se ele é espertinho Chudei Eu já tenho um ataque no venossauro Falei quanto que ele vai botar o empolio Ele botou o empolio Eu tava esperando isso na verdade Que eu queria testar Quanto que dá esse terremoto no aure O vídeo é pra testar o aure Vamos ver quanto que dá o terremoto O terremoto deu um Eu tenho uma carregada no meu venossauro O venossauro enchiado Dá um sludge no mandibus E aí os counters se invertem O venossauro vira o counter do mandibus Enquanto o aurem vira o counter do empolio Você viu o dano dele Arregaçou Um terremoto Arregaçou E aí eu peguei toxicro Que eu descobri Que o meu time inteiro Eu perdi pra toxicro Que o cara botou o aurem Que eu falei Caralho Que porra é essa E eu tentei pegar O ataque no meu estão físico O que ficou muito ruim E aí eu tenho que estudar Aí o terremoto E o cara me beitou O que ficou pior ainda A situação tava ruim Agora parece que tá pior ainda Foi aí que eu descobri Que o toxicro Ganhava no meu time inteiro E aí eu tentei pegar O ataque no estão físico Deixar o estão físico Pra depois Porque o estão físico Também não joga muito bem Com o toxicro E aí o cara me beitou Primeira Eu shudei E aí o cara Deu um nevasca E era um incrível O aurem Sem terremoto E aí eu mandei Mais uma sequelada Que eu dei o ataque No CMP do aurem Mandei muito mal Nessa contagem Shudei Mas aí a partida Já acabou Agora eu tô sem escudo Ele vai vir de toxicro Vai me farmar Eu vou fazer o que Com esse toxicro Isso aí dá uma tragédia Eu tinha que ter dado antes Aí eu voltei com o venossauro O cara tinha um deox E eu taquei um sludge No deox Sem o menor sentido E agora vai acontecer A coisa mais engraçada Da minha vida Porque olha só O deox me bateu Aí o deox deu mais um E o deox deu um ataque Carregado Do nada E eu fiquei pensando Ué como assim O jogo devia estar Tão desincronizado Não é hack É hack Não é hack O jogo tava tão desincronizado Que eu nem vi Quando o deox me atacou Ele tava vendo outra play E aí já tinha acabado demais Essa partida Tá muito ruim Muito ruim mesmo Esse time aí Com o deox Que teoricamente É bom contra o meu time inteiro Também Contra E estão fixos E toxicro Isso aí foi um regaço Mano Partida tragédia demais E aí Toma uma bomba de lama Aí não tem o que fazer Vou dar um ataque Só pra ver quanto que tira Também do toxicrook Mas já acabou Essa partida Há muito tempo Tava só estudando dano E aí deu um dano considerável Mas já acabou E aí o que tem Vamos pra mais uma aí Vendo lead Peguei o próprio Auron E aí eu acho Que eu comecei a fazer Uma jogada diferente Deixa eu ver Então esse cara Deu um CMP E eu Meio que caguei Fazer o switch Porque na verdade Normalmente eles não dão No CMP Então eu fiz o switch Pro meu Auron Pra deixar o dele sem energia E eu chamei o Angle Tuff O que tá muito bom Porque o Angle Tuff É mais um pokémon Que o Venossauro farma Então o Venossauro Vai ficar com mais energia Do que eu já tava Então muito bom Ter chamado o Angle Tuff Muito bom mesmo E aí O Auron É praticamente igual Ao Vigorote A energia é a mesma Então o Vigorote Ele consegue virar Da Wigly Tuff E o Auron Também vai conseguir Virar da Wigly Tuff Porque olha como é Que eu spammo o ataque Então Vai dar na mesma coisa Aquela match Que a Wigly Tuff Tem que estudar um monte Quanto o Vigorote Não acontece a mesma coisa Com o Auron E aí ele resolveu Shieldar Só uma vez E perder esse match Ainda mano E aí não tem problema Que ele veio de o Auron E eu deixei guardado Aquele lança congelada Porque eu achei Que aquela lança Poderia ter uma Função melhor Do que eu dar um ataque No Auron Aí eu shudei Que podia ser terremoto Eu achei que Era desperdício Eu dar o lança congelada E aí Chamou um Talonflame Né meu amigo E aí ele quitou Estantaneamente Peguei Veno no Veno Então vamos ver Como é que esse cara joga Eu não baito não mano Eu dou o sludgezinho aí É bom pra saber também Quem ganha o CMP E aí dei insta Não sei se ele deu No meu venossauro Tem 4 de ataque Então tem chance De eu ganhar o CMP E aí eu passei Um na frente dele E shudei né mano Porque agora Eu tô numa vantagem Muito boa Então eu vou shudar O cara deu planta mortal E aí agora eu falei Então tá bom Se você deu planta mortal No próximo você não vai dar E aí eu fiz aquela sacanagem Com ele Botei um Stamfisk no venossauro Porque eu sabia Que ele ia dar sludge E tava aí sludge Então o venossauro dele Tá acabado Sem vida Sem energia E o cara botou O próprio Stamfisk No meu Stamfisk Só que quando eu botei O meu Stamfisk no venossauro Eu consegui passar um rápido Então eu vou chegar primeiro Com o Stamfisk dele Eu já vou cobrar o escudo Não tem problema Se ele shudar Porque eu ainda tenho O meu venossauro lá O meu venossauro Vai dar um regaço E aí o nosso amigo Não shudou E aí acabou já Eu não preciso fazer mais nada E é aquele time Que vocês já sabem Né mano E aí ele acabou morrendo ainda Estranhamente eu matei ele Primeiro do que ele me matou Né mano O IV dele deve ser Bem horrível Do Stamfisk Porque eu tomei O do venossauro Eu tomei os dois do venossauro E matei o dele Tá ligado Cês tão vendo Então concisa O Stamfisk dele Era um V horrível E aí ele veio com baixo E é aquele time Que vocês já sabem O Veno duplo tanque E agora eu vou arregaçar O Veno do grupo tanque Venho aí com o venossauro O planta mortal Vai arregaçar O Bastionelson Eu sei que é dano neutro Mas o venossauro Chega tão rápido No carregado Que ele arregaça E o Bastodon Demora muito Pra chegar no carregado E aí é só Tá na contagem Em dia Que cês vão ver O regaço Que dá pra fazer Sei que ele vai botar O venossauro dele A qualquer momento E eu não tenho pressa Nenhuma de dar Um ataque carregado Então se ele botar Ele vai mamar Mano Eu não tenho pressa Nenhuma de botar Tá carregado Aí ele tentou fazer Um switch E aí eu tava ligadinho Farmei pra caramba No meu venossauro Deixei dois E aí vim com o Aurin Por que que eu vim com o Aurin O Aurin não vai jogar mesmo Nessa partida Deixei dois ataques Lá no meu venossauro Agora acabou Eu vou deixar ele me matar Aí Cê vai ver que eu não vou atacar Deixei ele me matar Agora isso vira mais farm Pra mim Agora eu tenho dois Plantas mortais E aí como ele deu O Slud no meu Stone Fiction de Galá Que é metal Eu também vou dar um Slud nele Só pra ele não se sentir sozinho Nem um Sludzinho nele aí E agora eu vou plantar mortal Só pra ele não ser o único Que taca O ataque No O ataque De metade De veneno no metal Eu deixei ele junto E também quem usa Baixodon E esse time esmanjado Tem que tomar uma Zodinha também Então bem tranquilo Peguei Nidokun lead Não é Nidokun shadow Eu vou fazer a play De tomar um 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 presa E trocar Tomo presa E não Esse que é o problema O venossauro shadow Acaba tomando muito dano Então realmente O venossauro comum Seria melhor E aí eu boto o Aurin E aí eu tô com bastante energia No meu venossauro E aí eu chamei o lutador E aí é aquela situação Né mano Cara chamei o lutador Mas e aí meu venossauro Já tá com metade da vida É um lutador que vai sair Com Ice Punch Que vai sair com Psico Então não é a melhor jogada De todas E aí o cara acabou Dando um insta Aí eu falei Ué Mas acho que você Soca empoderador Foi essa partida Aí tá horrível Né mano Quando o cara Soca empoderador É horrível Só que é raro O venossauro Tá rodando esse moveset Tem muita gente Rodando lutador Justamente por causa Dos Aurins Então mudou o meta Ele bastante E aí eu dei no CMP Peguei um escudo E dei no CMP Vou deixar ele sem energia Nenhuma Então parece Tá ok Então o Auron Fez um bom papel Deixou o cara Sem energia Sem escudo E meu venossauro Já tem o Frenzy Plant Vou dar uma farmadinha Só que olha quanto Que tá tirando O contra-atacar dele Mesmo sendo resistido Por quê? Porque ele tá fortalecido Duas vezes Que sou empoderador Dei a farmada E mandei o planta mortal Só que cara Tá muito ruim Porque o venossauro Pode me farmar Isso aí podia me farmar Então botei aí O estão fisquinhistas E vamos ver Agora quem mete Se eu te dar presa É uma merda Se eu te dar poder Tá bom E aí matei no peito E aí shieldei E era poder da terra Então tá muito bom E aí o cara tem Swampert E eu falei Ixi Ixi Como é que eu vou ganhar Essa porcaria hein Vou dar um terremoto No Swampert Dá um dano bem considerável Nosso amigo shieldou Falei Ai meu Deus E aí eu não posso shieldar E aí eu tenho que dar Outro Frenzy Outro terremoto Nesse Swampert Vamos ver o que ele vai fazer Será que eu vou ganhar Essa porcaria? Eu acho que eu vou ganhar sim Vou dar um terremoto Que deixa o Swampert Com pouquíssima vida E o nosso amigo Ainda deu ainda Foi um CMP de turno aí E agora ele tá sem energia nenhuma Então o que eu posso fazer? Vende Venossauro Farm Down E dá o Frenzy Plant Lá No Nidoqueen Porque é Venossauro shadow né Mas eu acho que o Venossauro comum Também matava o Nidoqueen nessa vida Lembrando que é um dano neutro Mas Frenzy Plant É um ataque muito roubado E o Venossauro é um Pokémon Com um ataque muito bom também E aí acabou que eu consegui virar Essa partida Sobrou um escudo né Beleza Peguei esse Carmo Lid Horrível Então tem que botar o Auryn Meu safe E infelizmente eu demorei um pouquinho Pra tocar E o cara botou o Medicham Então é aquela situação de merda né Por quê? Porque vocês já sabem né mano Aí Ele vai sair com energia Vai ter porrada no Venossauro Estão físico Tem que fazer uma mágica aí né E sem contar que Quando as pessoas tem Skarmory Normalmente eles tem Swampert também né Então tá horrível né E aí já cobrou um escudo Já tô bem fatisfeito E o cara vai pra um farm E dá um agressivíssimo Então ele vai ficar com um pouquinho A vida aí Mas é aquilo Vai sair com muita energia Então acaba que o escudo Ele vai cobrar de volta Então tá bem ruim O escudo ele vai cobrar de volta né E aí eu matei no peito Vamos ver se ele vai dar Ice Punch E o nosso amigo Mandou o Mastic Up E mandou um soco dinâmico em mim E aí agora eu tenho que shieldar mano Porque agora eu falei Cara O que esse cara fez? Ele clicou errado Agora ele vai dar Ice Punch Deu psico Melhor ainda Shieldei E o nosso amigo Não deixou eu farmar ele E tacou os Karmory De forma agressivíssima Você viu? Ele não deixou eu farmar E tacou os Karmory E agora eu posso encaixar os Tão Fís Que jogou muito errado esse cara Vamos ver o que ele quer fazer mano Com isso E aí aquela situação Que na verdade não tá tão bom assim Porque ele ainda tem um Pokémon inteiro E meu Venossauro Tá com metade da vida E não dá pra você sair com muita energia aí mano Só se o Skarmory ficar dando Brave Bird Se ele não dá Brave Bird Nem é a situação tão boa pra mim assim Porque o Med Shot não dá dano né mano Então ele vai tirar a minha vida inteira Tá ligado? E aí Tô com dois deslizes E agora eu vou ter que fazer a mágica É a partida da mágica? Eu acho que é Não, não é essa partida não Essa partida não é a partida da mágica Esquece Esquece A partida da mágica é outra Não sei se tá aqui Ou se tá no canal de clipes Não é a partida da mágica sim É a partida da mágica Não é não Sei lá que partida é essa mano Tô perdido já E aí como é que eu vou matar isso Ah infelizmente eu mandei um pouco mal Nesse deslize no Walden Porque o Venossauro mata em um Tá ligado? Não tinha porque eu ter feito isso O Venossauro mata em um Então eu joguei deslize de pedra no lixo ali E ele veio de Skarmory E o nosso amigo não deu o farmdown Jogou errado de novo Eu joguei errado e ele jogou errado A partida que eu tava falando era outra E aí agora eu tô com energia E tem um escudo Mas não precisava ter dado deslize no Walden Um do Venossauro Shadow já mata Não precisava ter dado deslize Joguei energia no lixo E agora o Medicham dele tá bem fraquinho Então o cara conseguiu jogar errado duas vezes nessa partida O cara jogou bem mal Vamos lá próxima Vamos embora Venossauro na árvore E aí eu falei Hum tá meio ruim Vou botar o Walden porque eu spammo né Eu dou superificagem tanto no rápido Quanto no carregado E um vai matar E aí eu chamo o Stone Fisk E eu falei De repente eu vou dar um terremoto hein E aí eu falei Cara quer saber De repente eu não vou dar terremoto não Ou será que eu vou Nem eu sei se eu beitei ou não beitei Eu ia dar terremoto E eu resolvi beitar do nada Falei ah mano Vai que ele chuda essa porra E aí Ele não chudou né Eu falei Oh que delícia E aí eu dei mais um lance Eu acho que foi o CMP agora Não sei Deixa eu ver E o cara não chudou Foi CMP sim Mas eu acho que dá pra eu chudar mano Dá pra eu chudar aí Porque eu tô com Com um na frente dele Vamos ver se ele deixa eu virar essa porcaria né Dei aí Eu não sei se foi CMP de novo Vamos ver se ele chuda Nossa meu chudou Não foi CMP E aí eu peguei no Venossauro Esse deslize de pedra Mas eu acho que o ideal Seria eu ter pego no meu Stone Fisk Porque o Venossauro ainda toma Toma um dano né E aí ele foi e voltou com o Trevenant Mas não tem problema ele voltar com o Trevenant Porque eu tô guardado A minha lança de gelo lá né E aí Paguei pra ver se ele ia beitar Ele beitou né Safadinho E agora eu vou Pro meu Bama de Lodo Vou cobrar o escudo E quando eu cobrar o escudo O que acontece O meu O Aurin vai ter o ataque carregado Pra matar esse Trevenant Mas eu vou cometer um erro aí Aí eu sabia que ele ia dar insta Porque eu tinha um ataque Então o certo seria Eu vim com o Stone Fisk agora E matar no peito Esse bomba de semente Porque ele vai tirar pouco E eu resolvi dividir o Aurin O que foi bem errado aí Porque agora eu tenho que estudar essa porra Com essa vida O ideal seria Stone Fisk Mata no peito Vira pro Aurin E mata ele E fica com o escudo E veria qual seria O último Pokémon dele E no caso O último Pokémon do nosso amigo É Azumarill E aí eu tô horrível Porque eu tô sem escudo Então Eu ter o escudo Seria muito bom aí Vamos ver se ele tem O jato d'água né Então cometi bastante erros aí Tô falando pra vocês Quais foram E aí deu o terremoto Vamos ver Será que ele tem Ice Beam Ou será que ele tem jato d'água Eu tô sem escudo E aí o nosso amigo Tem jato d'água Então já era É GG Não tem mais o que fazer Que tem Vamos pra próxima Venossauro Trevenant De novo Trevenant E aí eu botei o Aurin Vamos ver se eu vou jogar Diferente agora E aí o cara botou o Aurin No meu Aurin Senão que eu tô com vontade De energia O que não faz o menor sentido Pra ele virar Ele tem que acertar um bait Tem que shieldar certo Então é um jogo de sorte Ele vai ter que ter sorte Pra virar essa partida aí Já deu o terremotão O cara não shieldou E aí eu tava um pouco Satisfeito com isso Por quê? Porque na verdade Eu não tenho um Pokémon Ganho do Trevenant Então eu quero tentar Farmar nele E aí eu matei no peito O nosso amigo Beitou E aí Não tem problema Ele me dá mais um ataque aí Não tem problema Ele beitou E aí vamos ver se eu viro E eu só saio com um pouquinho De energia O problema é que eu acho Que eu tô com 100 de energia Então não é muito bom Porque pode ser que o Trevenant Me farme Eu achei que ele ia shieldar Essa porcaria E o cara não shieldou Ficou bem ruim E eu acho que o Trevenant Pode me farmar Então pode começar a ficar ruim E o cara veio de Scar Eu dei o Lança Congelada E agora eu tenho que deixar ele me farmar E é aquela situação Que eu sei Que Infelizmente O meu Stone Fitch Tem que levar a partida inteira Como é que eu vou fazer isso Eu não sei Então vambora Tá situação bem ruim E aí ele foi E botou o Trevenant Eu dei um deslize de pedra O que não sei se foi muito bom Mas tudo bem E agora eu vou vir de Venossauro Vou farmar um pouquinho Fui de Venossauro Tentei pegar um bomba de semente Ele não deu E aí a situação que eu pensei Foi o seguinte Mano Eu vou shieldar tudo aqui E não vou dar ataque Por quê? Porque eu quero meu Venossauro Com a menor quantidade de vida possível Pra não dar farm pro Skarmor E aí Eu venho com o Stone Fisk Contra o Skarmor dele Mesmo ele com dois escudos E aí eu faço uma brincadeirinha E aí eu não vou dar ataque Porque quanto mais ele me dá de dano Melhor que eu vou dar menos farm pros Skarmor E ele acabou quitando logo Ele desistiu logo Eu ia sair com dois ataques no Venossauro E um Frenzy Plant no Venossauro Tira quase a mesma coisa Com um deslize de pedra nesse Skarmor Então No final das contas Eu ia dar elas por elas E aí acabou finalizando aí Esse set Que foi muito bom Fiz 4-1 nesse set Mas é isso galera Tem vários times Que vocês podem usar o Aurel Você pode usar essa estratégia Que eu contei no início do vídeo Podem mudar um Venossauro também Pra um Venossauro Shadow Ou só se preocupe Usar um Pokémon Que ganhe de lutador E ganhe de Jellicent também Eu acho que o ideal seria isso Ou troque legal Então fiz que você pode substituir Por qualquer Pokémon Que perca pra lutador Porque teoricamente O Aurel vai chamar já esse lutador A estratégia é essa Eu espero que tenha servido De dica e base Pra vocês montarem o time de vocês Espero que vocês tenham curtido Se ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar aqui embaixo E vão ter outros vídeos Pra vocês assistirem É isso, valeu, muito obrigado E até a próxima